A banda Atos II, ela já teve uma notoriedade musical ou foi quando se tornou Banda Kadosh? A banda Atos II? A banda Atos II, antes, o diretor, uma pessoa que respondia pela banda Atos II, era o João Prachedes. O pastor João Prachedes, que por um bom tempo ele esteve na frente pilotando o Atos II e depois de alguns tempos ele conheceu o Silas, o pastor Silas, na época na Vila Prudente. E o pastor Silas entrou no Atos II, já com a nova formação, com o Ted, com o Balde II, depois o Samuel. Depois de um tempo o Prachedes parou, ele não quis mais continuar com o Atos II. Foi quando eu entrei, aí vieram a Priscila e outros mais. Mas nessa época, já tinha estourado as músicas de vocês ou não? Como é que foi esse... O Atos II, sim. Já tinha ganhado uma repercussão nacional. Já tinha como as canções, o Tudo Lá Fora, do João Prachedes, o A Momento, do Silas, ainda como Atos II. Tem como ver se acha na internet alguma coisa, Banda Atos II, década de 80, mais ou menos, só para a gente... Consegue, Felipe, será? Pesquisar. Aí depois procura os CDs da Banda Kadosh, só para a gente colocar aqui na TV. Então, ainda como Atos II, aí vem o Filho Pródigo também, que aí o Filho Pródigo trouxe aquela mudança radical, né? Que até hoje a música Filho Pródigo, ela é tanto na minha carreira solo, como na Banda Kadosh. Tem que tocar. Pode fazer o repertório de todas as canções, mas o Filho Pródigo tem que estar lá. Tem que estar lá. Se não cantar, o pessoal... Começa a pedir, é. Pode cantar, cantou todas as músicas que fez sucesso, A Momento, Compromisso, Quem Vive com Cristo, Sempre Comigo, Quero Sim, né? E se não cantar o Filho Pródigo, eles vão pedir. Porque faz parte da música, a banda, tá ligado ali, né? É verdade. E a Banda Kadosh, o nome Kadosh, foi qual ano? 90? Foi o ano de 89 para 90. Foi quando eu e o Silas fizemos uma gravação, na época, disco, né? E lançamos um LP com o nome Kadosh. A gente cantava um hino em hebraico, né? Kadosh. E ao decorrer do tempo, o pastor João Praché, ele volta novamente, né? Assume o Atos II, a Banda Atos II. E na época, nós estávamos com o nome Atos II. Então, alguém teria que ceder, né? Como ele tinha patenteado o nome Atos II, aí não dava mais para continuar. Foi quando nós mudamos para Kadosh. Aproveitando a oportunidade que a gente tinha de ter gravado um disco com o título Kadosh. Aí, na época, conversando com o Silas, eu falei, olha, fica legal esse nome Kadosh, né? Aí, soou meio assim no ouvido pessoal, ficava meio assim. Mas veio como nuva, né? Caiu e até hoje, né? Está esse nome Kadosh. Hoje tem o Ministério Kadosh, a Igreja Kadosh, né? E é muito conhecida, né? A Banda Kadosh, tanto nacional como internacionalmente, é conhecida. A Banda Kadosh ainda hoje atua, né? E quem são os Silas? Silas e os filhos dele, né? O Alex, o teclado e o Ira na bateria, né? O elenco hoje é realmente mudado, né? O pessoal da antiga saíram, os metais, né? O Duca, o Renê, o Isaías, o pessoal que faziam parte dos metais, né? Os beck, no caso, a Priscila Maciel, a Priscila Felício, que hoje é a Angel, né? Eu, né? Então, hoje mudou. Hoje só está, assim, da antiga mesmo, só está o Silas, né? Pilotando, né? Mas cada um seguia a sua carreira solo, né? Outros, profissionalmente, né? Engenheiro, advogado, essas coisas todas, né? Mas hoje só é o Silas com os filhos dele. E vocês já pensaram em fazer algum trabalho especial com essa galera da antiga? Fizemos, fizemos há uns três anos atrás, 34 anos, isso, 34 anos, fizemos um DVD, 34 anos de Kadosh, né? Kadosh e Atos 2. Ao vivo, estúdio? Foi ao vivo. E como é que foi a repercussão da galera quando veio todo mundo junto? Nossa, foi lindo, foi lindo. Pessoas, era o pai, o neto, explicando, né? Porque, pô, que legal, pai, que, né? Eu vou, que legal, essa banda, esse metade e tal. Daí, ele estava explicando. Isso era da minha época, né? Porque o pessoal não chegaram a conhecer, né? Mas foi uma repercussão muito linda, uma coisa maravilhosa.